Sejam muito bem-vindos ao Podpatição. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Guilherme. Hoje a gente está aqui com a professora. Se apresente, por favor. Bom dia, gente. Sou a professora Adriana. Estou aqui com todos vocês participando da eletiva da Escola P. Cícero. Sim. A senhora, o professor ali falou que a senhora tinha um sonho de ser jornalista, né? Qual o tipo de jornalismo? Eu tinha um sonho de ser jornalista porque eu adoro apresentar, mas assim, a área do esporte. Porque eu gosto de esporte. Qual é a sua visão da P. Cícero? Eu vejo uma escola que está trazendo grandes alunos de excelência, focando no projeto de vida. E com mais vontade de crescer na vida. Qual é o fundamento da sua eletiva? Minha eletiva foca na questão da área da saúde, com uma saúde voltada para a prática alternativa. Foca também na questão da saúde mental, onde todos nós temos que se cuidar. Você conseguiu cumprir suas metas na sua eletiva? Então, a minha eletiva focou muito mais falando sobre a questão da massagem, da terapia. E acho que acredito que todos os alunos entenderam o que significa a prática, que é algo que todos nós podemos aprender facilmente. O que fez a senhora ter o intuito de ser professora? De não ser jornalista, né? Então, quando eu fiz o meu teste vocacional, que eu acho que todos deveriam fazer, saiu jornalismo, professora. Então, como eu gosto de falar e comunicar muito bem, ainda não consegui ser a jornalista. Mas eu acredito que todo professor acaba tendo várias profissões juntas. Porque ele é um psicólogo, ele fala, ele comunica. Ele é um terapeuta até também. Então, o jornalismo aí, no caso, pode ser que venha. Eu acredito sim. Alguém aqui da plateia quer fazer uma pergunta à professora? Não? Tá, então foi esse o podcast. Finalizei. Esse foi o podcast. Deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada, professora. Agradeço, tá? Vocês estão todos de parabéns, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu.